Bozada do Cadu Galera, abriu o pontinho Lambuzada, como fala no Brasil Mostrar um pouquinho aqui da nossa traia É o X da questão, né? Pesa até lambar aí, ó Ela tá programada aqui, essa aqui ela tá programada em... Peraí... Cozinha mínima 150ml Olha, esse está na medida Tá na medida? Cadê a sua vara nova, pai? Um pedido de rica Mais uma carretilha, na hora Uma coisa que não pode fazer Então, beleza, então Suiza mague, dando lavada de novo Muito bonito Isso tá muito, é isso? Isso aqui é muito bom, é isso? Isso aqui é muito bom É, o problema que na boca desse bicho é excessivo Meu Deus Olha o bicho Não dá pra vir me de casa de cara não É, galera Que nós pesca e baixa chuva aqui também Fazer o que? Gosto de pescar, tem que fazer isso mesmo E eu, por enquanto, nada Mas chegamos agora também É? Fica com a gente aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau